Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Olharicultura da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Thiago e na aula de hoje vamos falar sobre o cultivo de algumas brássicas, principalmente o repolho, a couve-flor e o brócolis. A produção das mudas de brássicas em geral normalmente é realizada em bandeja, utilizando-se uma semente por célula, porque a germinação é bem elevada e também o custo da semente é caro. Então aqui diferente da alface onde coloca de duas a três sementes e depois faz o raleio, o ideal é colocar uma semente por célula, porque em uma bandeja de 200 células vai ser perdido poucas mudas. Então compensa mais usar menos semente porque é bem improvável que a muda vai se formar adequadamente em cada célula. Então para isso é claro, é importante usar sementes de qualidade, seja a semente comprada, comercializada pela empresa de sementes ou a semente de um cultivar Landreissi, por exemplo, porém com alta germinação. Também substrato de qualidade, evitando principalmente propagar doenças. O transplante é realizado quando a planta tiver de 6 a 10 centímetros de altura e isso ela vai ter aproximadamente 3 a 4 folhas. Então quanto ao espaçamento, para a cultura do repolho, o ideal é um espaçamento de 70 a 80 centímetros por 30 a 40 centímetros, quando se trabalha em um sistema de fileiras simples. Se se está trabalhando em fileiras duplas, aí pode ser utilizado um espaçamento de 80 por 30 por 30 centímetros. A couve-flor e o brócolis, elas devem ser plantadas em um espaçamento de 80 centímetros a 1 metro por 40 a 50 centímetros entre plantas, para as variedades precoces. Quando se está trabalhando com variedades tardias, o ideal é que esse espaçamento seja aumentado de 1 metro entre fileiras e 70 centímetros entre plantas. Quando se está trabalhando com o brócolis ramoso, aí o espaçamento adequado é de 80 centímetros a 1 metro entre fileiras e 30 a 40 centímetros entre plantas, quando se está trabalhando com fileiras simples. Em sistema de fileiras duplas, pode ser utilizado 50 centímetros por 50 por 1 metro e 20. Contudo, o sistema de fileiras duplas para o brócolis ramoso, ele favorece as inflorescências principais, porém ele desfavorece as inflorescências laterais. Então, não é muito adequado esse sistema para o brócolis ramoso. O ideal é o sistema de fileiras simples. O repolho, assim como nós vimos lá nas asteráceas para o alface, existe o repolho de verão e o repolho de inverno. O repolho de verão, então, ele tem uma menor exigência em frio. Ele forma a cabeça em temperaturas maiores, acima de 20 graus Celsius, por exemplo. Ele consegue formar a cabeça nessa temperatura e tem um florescimento mais fácil. O plantio desse repolho, ele deve ser realizado de agosto a fevereiro, nas regiões mais quentes e de setembro a janeiro, nas regiões mais frias. Para o repolho de inverno, a temperatura ideal de desenvolvimento é de 15 até no máximo 20 graus Celsius. Essas cultivares, elas suportam temperaturas até mesmo abaixo de 0 graus Celsius. E quando em temperaturas elevadas, possuem uma perda de valor comercial, principalmente porque não forma adequadamente a cabeça. O plantio deve ser realizado de abril a junho, nas regiões quentes, e de fevereiro a julho, nas regiões mais frias. Além do repolho de verão e de inverno, tem o de quatro estações, que o cultivo pode ser realizado o ano todo. É adaptado principalmente a temperaturas amenas, porém tolera as temperaturas elevadas. Ele não é sensível ao fotoperíodo e apresenta uma menor resistência a doenças em geral, mas principalmente a podridão negra. Normalmente é mais suscetível. Quanto ao ciclo vegetativo, os repolhos podem ser precoce, quando completa o ciclo de 70 a 90 dias. Médio, que são os mais utilizados no Brasil, quando o ciclo é completo de 100 a 120 dias. E tem também o ciclo tardio, acima de 150 dias. A couve-flor possui o ciclo vegetativo precoce ou tardio, da mesma forma. O plantio do precoce deve ser realizado na primavera-verão. Ele possui baixa exigência em frio e se desenvolve em temperaturas mais elevadas. Já as cultivares de ciclo tardio, devem ser cultivadas, ou melhor, plantadas no outono e inverno. São altamente exigentes em frio e apresentam um maior vigor e potencial produtivo. O desenvolvimento é mais lento, porém a planta é melhor formada. Quanto ao brócolis, então, nós temos também o ciclo precoce e o ciclo tardio. O precoce, assim como a couve-flor, deve ser cultivado na primavera-verão, apresenta pouca exigência em frio e se desenvolve em temperaturas elevadas. Ele tolera temperaturas elevadas, digamos assim. Já os do ciclo tardio, são plantados no outono e inverno, apresentam alta exigência em frio e assim como o couve-flor, eles se desenvolvem melhor em comparação àqueles do ciclo precoce. Então, apresenta uma maior formação de inflorescência que é o que é comercializado no brócolis. Para a produção das mudas da brássica em geral, a germinação das sementes é tolerável de 4 a até 37 graus Celsius, mais ou menos essa faixa, porém o ideal para a germinação é de 10 graus Celsius, que ocorre ali em torno de 14 dias para o repolho e 21 dias para a couve-flor. A couve-flor é um pouquinho mais tardia que o repolho. Quando a temperatura for de 20 graus Celsius, já as mudas do repolho conseguem ser realizadas em 7 dias e as da couve-flor em 14 dias. Porém, acima disso, já começa a ser uma temperatura muito elevada para a produção das mudas dessas espécies. A 25 graus Celsius, que já seria o limite superior, as sementes do repolho germinam em 5 dias, porém, já não é mais recomendado para a couve-flor e até mesmo as do repolho pode ser formado mudas anormais. Quanto à exigência térmica, para o repolho, a temperatura ótima é de 23 graus Celsius, suporta períodos curtos abaixo de 0 graus Celsius, tolera geadas leves a partir da fase vegetativa V2, ou seja, a partir de quando ele tiver duas folhas verdadeiras, as temperaturas abaixo de 10 graus Celsius por um longo prazo acarretam em perdas significativas na produção. Temperaturas amenas são melhor para a produção de açúcares, proteínas e a formação da planta em termos gerais e temperaturas elevadas ocasionam maior suscetibilidade ao fusarium e também formação prejudicada da planta, não forma bem a cabeça, fica com a cabeça fofa, como se disse. Ainda quanto ao repolho, as cultivares precoces, que são aquelas cultivadas na primavera e verão, apresentam uma exigência de 15 a 25 graus Celsius, que é o ideal para o desenvolvimento, e também cultivar estardios, que são aqueles cultivados no outono e inverno, onde a temperatura ideal para o desenvolvimento é de 5 a 18 graus Celsius. Temperaturas elevadas, em ambos os casos, nos estágios finais, formam, como eu comentei, o sintoma da cabeça fofa, ou até mesmo, em alguns casos extremos, a não formação da cabeça. Quanto à couve-flor, as temperaturas adequadas para o desenvolvimento são de 15 a 25 graus Celsius, quando você tem o desenvolvimento vegetativo adequado, acima de 23 graus Celsius, começa a ter uma inibição da passagem para o estágio reprodutivo, e o que você quer na couve-flor, é ter flor, então, isso é extremamente prejudicial. As cultivares precoces são menos exigentes em frio para formar a cabeça, e temperaturas elevadas, quando acima de 30 graus Celsius, durante ou depois a formação da cabeça, provoca o aparecimento de brácteas verdes, e também em a cabeça de coloração avermelhada. Então, essa temperatura já é muito elevada para o cultivo da couve-flor. Devem ser evitadas regiões onde, em determinadas épocas, que se está cultivando a couve-flor, tem essa temperatura. Então, nessas regiões, em alguns casos, pode ser realizado o cultivo somente no inverno, por exemplo. O brócolis tolera deadas leves e temperaturas até mesmo altas, então ele é mais amplo na resiliência quanto ao estresse térmico, porém, temperaturas muito elevadas por um longo período de tempo acabam tendo alguns danos, como, por exemplo, as inflorescências que se tornam menos densas, ou seja, mais soltas. Pode ocorrer o aparecimento de folhas entre as flores ali dentro da inflorescência, reduzindo ou prejudicando o valor comercial e a comercialização das inflorescências, além de acelerar a abertura das flores, o que também perde o valor comercial do brócolis quando as flores já estão abertas, e também a formação de cabeças avermelhadas. Ainda quanto à exigência térmica do brócolis, ele é menos exigente em frio quando comparado a couve-flor, o florescimento ocorre a partir da quarta semana em temperaturas de 5 a 10 graus Celsius, ou menor que 15 graus Celsius por um período de 30 dias. Ainda a necessidade do frio diminui ao longo do ciclo vegetativo, então, por mais que não tenha tido um período de frio intenso no início, ao longo do tempo que a cultura vai ficando no campo, ele vai reduzindo essa exigência de frio. Aqui, então, o zoneamento agrícola fornecido pela EPAG de Sirã para o repolho de verão em Santa Catarina. E também temos para o repolho de inverno. Quanto ao solo adequado para o cultivo de brássicas, bom, o padrão é tudo aquilo que nós já conhecemos, então, solos férteis, ricos em matéria orgânica, etc. Porém, há algumas peculiaridades. O repolho pode ser cultivado em solos de textura média argilosa com pH de 5.5 a 6.8. Já a couve-flor, ela é mais exigente em qualidades de solo. Então, solos de textura arenosa ou média já não vão tão bem para a couve-flor. Ela necessita de solos argilosos e com pH acima de 6 até 6.8. Os solos arenosos, eles são desaconselháveis para qualquer das brássicas e também apresentam baixa capacidade de retenção de água. Aqui, o que eu falei para a couve-flor é válido para o brócolis também. Quanto à nutrição mineral, a nutrição de base deve ser realizada no substrato para a produção de muda e principalmente utilizando fósforo e cálcio. Quanto à cobertura fósforo no momento de transplante devido à baixa mobilidade do fósforo no solo então o ideal é que você coloque ele ali junto com a muda. O nitrogênio e o potássio podem ser parcelados ao longo do ciclo de cultivo. Dentro das brássicas que nós estamos comentando o repolho ele apresenta maior rusticidade ou seja por mais que exista deficiência é mais difícil de visualizar ela no repolho já a couve-flor e o brócolis eles são mais sensíveis à deficiência de nutrientes minerais ainda quanto a nutrição mineral o florescimento ele apresenta uma elevada demanda de nutrientes principalmente do boro a deficiência do boro em algumas brássicas então no repolho tem uma formação da cabeça menos compactada formando menos folhas ali as folhas são menos densas então você pode sentir quando pega a cabeça do repolho que não é não é firme isso pode ser várias coisas mas uma das coisas que pode ser a deficiência de boro a couve-flor e o brócolis apresentam manchas escurecidas na inflorescência e também o aborto de flores devido a importância do boro na formação das flores do pólen da polinização então se a planta não tiver boro suficiente ela acaba abortando os órgãos florais quanto ainda a nutrição mineral a deficiência de cálcio é visível nas folhas mais novas devido a baixa mobilidade do cálcio dentro da planta pode causar o tip burn que é aquele sintoma que nós já vimos lá nas alfaces nas chicórias que é a queima das margens das folhas ainda pode causar o ananismo da planta e a cabeça branca em alguns casos extremos ainda pode formar áreas cloróticas nas regiões internervais das folhas mais velhas e também estimular a formação de brotação laterais quanto a deficiência de molibdênio que é um micronutriente que também é comum de se encontrar casos de deficiência em brássicas ele forma um limbo foliar recortado mais visível isso é na couve-flor pode estar associado ao excesso de nitrogênio inibindo a absorção do molibdênio e em casos de baixas temperaturas e estresse hídrico fica mais fácil de visualizar essa deficiência a planta fica mais sensível e também causa danos ao sistema radicular então quanto aos tratos culturais realizados nas brássicas os principais são a capina que ocorre nos primeiros 45 dias após o transplante então ao menos até o 45º dia ou 50º dia é necessário realizar o controle de plantas daninhas e aí melhor para isso é a enxada mesmo eu uso a enxada então a capina pode ser utilizado também o controle químico porém a cultura tem um ciclo curto em termos gerais então normalmente é utilizado a capina como forma de controle também pode ser realizado a montoa na metade do desenvolvimento vegetativo principalmente para a incorporação da adubação de superfície no sistema de cultivo da couve-flor também deve ser realizado o branqueamento ou estiolamento que é mais importante em ambientes de intensa radiação solar esse manejo ele visa evitar desenvolver colorações indesejáveis trata-se então de cobrir as cabeças no início da formação evitando assim o dano da radiação solar para isso pode ser utilizado o saco de papel craft ou em alguns cultivares que possuem um desenvolvimento maior de folhas utilizar mesmo a folha da própria planta para cobrir a cabeça ok então quanto as principais doenças que se pode ter nas brássicas nós temos os principais danos causados pela podridão negra que é uma doença bacteriana a podridão mole também uma podridão bacteriana causada pela heroína a podridão da esclerotínia aqui já é uma podridão fúngica causada por fungo o tombamento das mudas a hérnia das brássicas que é o sintoma principalmente visível na região das raízes quanto as principais pragas nós temos a traça das crucíferas o coruqueria da couve a medipalmo e os pulgões de forma geral quanto a colheita e comercialização das brássicas o repolho ele pode ser colhido de 80 a 130 dias após o transplantio a cabeça ela deve estar fechada e compacta as folhas internas devem estar bem unidas e as folhas superiores já abertas é realizado então o corte do caule na base do repolho se a colheita for realizada muito precoce as cabeças elas ainda estão fofas elas não estão bem firmes e como eu comentei isso pode ser também um sintoma lá do boro então é importante o produtor ter esse tato de saber se a planta está fisiologicamente pronta ou pode ser alguma outra coisa então é importante fazer análise de solo se for um cultivo comercial para saber do que se está tendo esse sintoma da menor densidade das folhas formando uma cabeça fofa e também se a colheita for precoce ele não vai suportar muito bem o transporte ele vai começar a descascar tudo ainda quanto a colheita tardia nós vamos ter plantas mais propensas ao florescimento e consequentemente também a deterioração no campo então quanto menos tempo a planta ficar no campo melhor você vai ter mais certeza de colher algo adequado porém ela deve estar no ponto de colheita você não pode colher uma planta que ainda não está adequada ou seja fazer uma colheita muito precoce devido aos danos que nós já citamos então após colhido o repolho ele pode ser conservado em temperatura ambiente por alguns poucos dias ou em uma situação ideal condições ideais de conservação é de 0ºC a uma umidade relativa de 90% e nessas condições pode ficar até 3 meses conservado sem nenhum problema nas condições que normalmente se vê na prática é a conservação em câmara fria de 0ºC a 4ºC com elevada umidade relativa em sacos perfurados colocados em engradados plásticos empilhados e esses engradados tem aí de 20 a 55 quilos é bem variável dessa forma se consegue conservar o repolho por algumas semanas ou até mesmo alguns meses aqui eu trago uma tabela de classificação dos repolhos de acordo com o CAGESP então o que se encadra em cada categoria temos a categoria a categoria do lote temos o extra o tipo 1 e o tipo 2 e aí aqui os defeitos que é tolerável dentro de cada categoria então por exemplo a podridão o tipo extra não pode ter tem que ter 0% de ocorrência de podridão o tipo 1 a mesma coisa e no tipo 2 é tolerado até 5% de podridões então assim por diante por exemplo para um lote se enquadrar em tipo extra ele não pode ter nada de podridão de defeitos graves ou de o total de defeitos graves também tem que ser 0 então essa questão de defeitos graves ou leves vai estar disponibilizada no material de aula toda a descrição do que seriam defeitos graves defeitos leves defeitos mecânicos etc e no tipo extra ainda é tolerável até 5% de defeitos leves então já na categoria 2 por exemplo é tolerado até 100% de defeitos então é óbvio que o valor comercial vai ser bem menor e o tipo extra vai ter uma melhor colocação no mercado quanto a couve-flor colhe-se também as cabeças desenvolvidas compactas e os botões florais devem estar unidos ou seja não pode estar idealmente não devem estar soltos uma boa densidade corta-se o caule na base e deixam-se várias folhas para a proteção da inflorescência a conservação pode ser realizada em temperatura de geladeira em torno de 4 graus celsius por até 10 dias ou em câmara fria por até 3 semanas em alguns casos até 1 mês mas que isso já começa a ter uma grande deterioração das inflorescências principalmente devido como se trata de inflorescência tem uma produção alta de tileno ali e isso acaba prejudicando a conservação as categorias da mesma forma e aqui com base na medida das inflorescências o tipo de categoria quanto ao brócolis ele pode ser dividido em brócolis ramoso ou brócolis de cabeça única no caso de brócolis de cabeça única é realizado a colheita da cabeça central é muito semelhante a polvo e flor a colheita é realizada em torno de 90 dias após o transplante e quanto as condições de conservação se for armazenado em temperatura ambiente ele deve ser comercializado consumido nos próximos dias após a colheita então para uma conservação em torno de 5 graus Celsius e alta umidade relativa pode ser conservado por até 5 dias e em condições de câmera fria ou seja ali uma temperatura próxima ao 0 graus Celsius também com alta umidade relativa acima de 90% aí a conservação pode ser realizada por 10 dias a 2 semanas aproximadamente quanto ao brócolis ramoso a colheita pode ser realizada de 90 dias após a semeadura colem-se antes da flor abrir é claro e a colheita pode ocorrer durante 2 a 3 meses retirando as inflorescências laterais o rendimento médio é de 10 a 30 toneladas por hectare e o transporte realizado em maços aqui algumas referências das aulas das brássicas tanto da aula de hoje como da aula anterior na aula de hoje nós vimos o cultivo das brássicas na próxima aula veremos as apiáceas dúvidas podem ser colocadas no ambiente virtual da disciplina na plataforma Moodle ou aqui embaixo nos comentários obrigado por ter assistido até aqui Música Música